Olá, bem-vindos meninos e meninas aficionados por tecnologia e pela cultura geek está começando mais um 3D Geek Show. Roda! Calma, não sai, você não tá no canal errado, você não tá no meu canal, você está no 3D Geek Show! Boa, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? É, gente, é muito maneiro que você botou um cenário igualzinho ao meu, hein? Então, é assim... Ele imprimiu isso tudo. Eu fiz, é, a gente tem muito dinheiro pra produção, né? Pois é, e muita impressora que fez tudo. É, eu fiz tudo isso numa impressora 3D, né? Não estou aqui no cenário dele, tá tudo encenado. Eu também sou uma impressora 3D. Robotizada, inclusive. Exatamente. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, tá? Eu tô aqui com esse fera do Victor Lamorgas. Se você não conhece o canal dele, você não sabe o que você tá perdendo, eu quero que você fale já agora de cara aí o que você faz no seu canal. Cara, eu faço, eu customizo, eu pinto, eu construo, eu faço coisas, assim, artesanatos e DIYs e customizações e talkovers, é isso aí de ser... Cara, sério, vai lá dar uma olhada no canal dele. Se você já não conhece, né, claro, porque ele faz coisas muito legais, então vale muito a pena conhecer. Ele tá mexendo agora um pouquinho mais com impressão 3D, e aí, por isso, eu estou aqui com ele, né, pra gente falar um pouquinho de impressão 3D lá no canal dele também, e aí eu chamei ele pra ele passar algumas técnicas aqui pra gente, e aí, hoje, eu trouxe também uma impressão 3D muito bacana, e eu quero que você fale pra gente o que que vai rolar. Vambora, ele chegou aqui com um escudo do Capitão América, ele não deu nem o olho, ele só fez assim, ó, olha... E é o novo. E eu olhei e eu fiz, dá licença, caraca, que irado. E a gente vai pintar ele aqui, pra vocês verem, eu vou ensinar algumas técnicas legais de pintura, pra vocês darem uma olhada e falarem, caramba, que maneiro sendo assim que você fez ali. Então é isso, vamos lá pro vídeo, porque agora eu quero que você preste muita atenção nas técnicas que ele vai passar, porque são técnicas muito bacanas, e chega de falar, bora pro vídeo. E antes da gente começar, como teve muita gente que me perguntou sobre isso lá no Instagram, eu vou dar uma passadinha rápida aqui, na orientação que eu imprimi aí quase todas as peças aí do escudo. Lembrando que esse escudo, ele é totalmente gratuito, eu vou deixar o link pra você poder baixar ele aí na descrição desse vídeo. Aqui, a única sugestão que eu tenho é o seguinte, você pode sim aproveitar pra imprimir nesta orientação, aproveitando que tem essas faces aqui que já estão retas, e você não precisa se preocupar, né, não precisa ficar colocando aqui suporte, neste caso específico aqui, né, dessas quatro peças aqui, você não precisa colocar suporte, porque não há necessidade. A única ressalva que eu tenho aqui, é pra você tomar cuidado com esta peça aqui, porque quando ela vai ficando mais alta, e o bico da impressora vai imprimindo esta região aqui, ela começa a balançar. Então, toma cuidado pra você não exagerar na velocidade, porque se for imprimir muito rápido aqui esta parte, pode ser que dê algum problema, porque essas duas partes, elas balançam muito, né, já que elas são aqui partes fininhas e bem altas aqui, então, imagina aqui numa velocidade alta aqui o bico imprimindo, ele vai começar a balançar aqui e vai dar algum problema. Então, não faça isso. Essa parte aqui do miolo, eu já recomendo que você utilize suportes, por quê? Se você observar bem, esta região aqui do escudo, ela não é interligada, ela é solta. Então, até que ele suba, até aqui em cima, pra que ele fique interligado, essa região, ela vai ficar completamente solta. Então, não é muito seguro pra você imprimir. Então, o ideal aqui, é você fazer aqui, né, uns suportes aqui, uma caminha de suportes aqui, pra sustentar o peso dessa peça aqui, até que ela chegue aqui em cima e se junte novamente com a outra peça aqui, formando uma única peça. Aqui também, né, eu tive que colocar suportes, porque se você observar, ele vai imprimir aqui no ar também. Coloquei um pouquinho de suporte aqui também, e como esta região também não é ligada, ela tem um pequeno espaço, eu também coloquei um pouquinho de suporte aqui. Eu voltei aqui nesses objetos pra te mostrar rapidamente as opções aqui de configurações que eu utilizei. Pra altura da camada, eu utilizei 0,15 milímetros, e também utilizei aqui três voltas de perímetro. Também coloquei 20% de preenchimento, e aqui na velocidade, eu imprimi em 120 milímetros por segundo, o que eu não recomendo, por causa do problema inicial que eu falei pra você, que aquela parte, né, essa parte aqui, ela começa a balançar muito. Então, vai até uns 80 aqui, que você vai se dar bem. Se a sua impressora não consegue chegar até 80, pode ir a 60 também, tranquilamente, só vai demorar um pouquinho mais aí pra imprimir. Recado dado, então, agora a gente pode partir lá direto pro acabamento. Pra esse projeto, eu utilizei o filamento ABS da 3D Lab. Com uma lixa 80, eu comecei lixando pra tirar as linhas das peças. Em seguida, eu mudei pra uma lixa 150. E finalizei com uma lixa d'água 400. Aí, ó, já dá pra ver que a peça ficou bem lisinha, né? Depois, eu cobri tudo com um primer em spray. Sempre em camadas finas pra não escorrer. E agora, eu passo a vez pro Victor Lamoglio. A primeira coisa que eu vou fazer é separar todas as peças que eu vou pintar de preto. E pra facilitar o processo, eu vou usar uma tinta spray fosca, porque eu já consigo pintar tudo de uma vez. Eu poderia usar tinta acrílica também, sem problema nenhum. E o segredo é passar em movimentos retos, sem criar nenhuma poça de tinta. Em seguida, eu separei as peças que eu vou pintar de prata. Eu tô usando uma tinta metálica, ela é meio cromada e tem um efeito super legal. E pra poder pintar com o pincel, é só seguir na mesma direção, sem sair pintando de um lado pro outro, senão vai deixar marca. E é muito importante você usar um pincel de cerdas macias. E depois que tudo secou, foi só encaixar e colar. A gente tá usando super cola pra poder encaixar tudo perfeitamente. Essa parte aqui acabou ficando manchada, mas não tem problema que a gente vai encaixar outra peça em cima. E vamos colar também as partes metálicas. E quando eu fui colar essa outra parte aqui, você pode ver que eu só pintei a parte de cima. Porque como a outra parte ia ficar interna, não precisou gastar tinta e nem tempo pintando isso. Eu acabei só pintando as partes aparentes. E foi só deixar a cola secar. E pra finalizar e dar aquele acabamento de peça metálica pra parecer realmente o escudo do Capitão América, eu vou te ensinar uma técnica muito legal. Que é pegar um pouco de tinta prata metálica, colocar em um papel e você vai precisar de um pincel largo de cerdas grossas. Você vai molhar esse pincel na tinta, tirar todo o excesso, tirar bastante o excesso, deixar ele quase sujo de tinta e vai com muito cuidado e com muita delicadeza passar ele em cima da peça. Pra tinta pegar somente nas partes ressaltadas e criar pequenos arranhões. Isso vai dar todo esse efeito metálico e desgastado que o escudo tem. E você vai fazer isso até ficar satisfeito. E tá pronto. Fala pra mim se não ficou demais esse escudo aqui que o Victor fez pra gente aqui, pintou, né? Eu fiz a parte da impressão e ele fez a parte artística da pintura. Fizemos um misto do que cada um sabe fazer. Ele sabe imprimir, eu sei pintar, pronto. A gente fez... Vamos fazer aqui a dancinha da... FUSÃO! Cara, eu adorei muito fazer porque parece ser uma coisa simples mas se você não pinta direito não vai ficar legal. Porque você pensa Ah, vou meter aqui, vou pintar já que é preto e prata. Cara, se você tem uma técnicazinha diferente como a que eu usei pra poder fazer os arranhões, fazer aquilo tudo, isso faz a diferença e dá uma cara legal, dá um peso pra pintura, dá um realismo e as pessoas olham e falam Caramba, onde você comprou isso? Não, e você pode ver que tá nos detalhes, né? Nos pequenos detalhezinhos assim, igual ele falou dos arranhões e tal é o que faz toda a diferença do objeto que você olha e fala Caramba, isso aqui é real. Bom, é isso. Eu quero agradecer demais, demais, demais essa pessoa aqui super simpática, gentil que me recebeu aqui de braços abertos pra poder passar um pouquinho do conhecimento dele que é vasto e super amplo aqui. Então, muito obrigado. Mais uma vez, cara. Prazer enorme estar com você. Eu tive aula de impressão 3D na minha casa, coisa que ninguém pode ter. Eu queria ter uma impressora 3D a impressora chegou vocês podem ver o vídeo que a gente postou aqui e eu falei, cara onde é que eu vou? Eu não ia conseguir fazer nada se não fosse essa pessoa e o canal dele aqui com todo esse conteúdo. Se você já tá aqui você já acompanha se você chegou aqui através de mim fica à vontade vai conhecer aí toda essa biblioteca de conteúdo que ele tem aqui porque ele está dando um curso de graça pra você. Você tem noção disso? Que esse curso que é pago que as pessoas pagam pra fazer você tá tendo de graça aqui no YouTube? Eu espero demais que vocês tenham gostado já deixa o seu curtir deixa um comentário aí dizendo alguma crítica dizendo se você gostou o que você faria de diferente se você fizer algo parecido posta e marca lá 3D Geek Show marca o Victor Lamoglia também pra gente poder divulgar vocês aí também e é isso eu amei fazer esse episódio vejo vocês lá nas outras redes sociais também tô esperando você lá pra gente bater um papo e até o próximo episódio. até já gostou manda pra alguém que é fã de Pantera Negra curtiu a pintura leve seu like aí vai lá conhecer meu conteúdo que vai estar aqui embaixo também se você gostou da parceria gostou? achou maneiro? comenta aqui embaixo tchau olá bem-vindos meninos e meninas aficionados pela se eu errasse eu falava cara é meu trabalho é decorar coisa e falar direito não eu falei inclusive eu quero deixar isso registrado pro making of que vai no final do vídeo que ele é a minha última esperança se ele não conseguisse falar eu ia mudar isso por aqui olô consegui